Fala tropinha, trazendo aqui pra vocês o hackzão insano da Lora aqui, a versão v7 atualizada agora, entendeu? Hackzão completo agora, ontem eu lancei a versão incompleta aí, porque eles não tinham lançado o link ainda pra baixar a versão completa, então eu lancei o incompleto aí, só pra vocês poderem estar jogando. O procedimento é o mesmo, todo mundo sabe, entendeu? O procedimento é esse daqui, eu tenho o Free Fire original instalado aqui, original instalado, aqui eu vou no gerenciador de arquivos aqui, vou procurar a pasta OBB, por mim Android, OBB, aí vou procurar a pasta Free Fire aqui.dts, vai adertar aqui um pouquinho pra baixo aqui, porque sempre ela costuma estar aqui, aqui ó, Free Fire.dts, Aí eu clico nela, clico em mais, aí vem cá em renomear, quando eu renomear aqui, eu coloco aqui ó, umzinho aqui na frente, entendeu? Aí ok, tá renomeada, ok, renomeei, aí eu venho aqui ó, vem aqui, exclui o Free Fire agora, desinstala, entendeu? Se instala aí, beleza, agora eu vou deixar aí o link aí, pra vocês baixarem no vídeo aí, abaixo, já vou baixar direto, entendeu? Porque esse cortador aí, ele é meio chatinho pra passar por aí, então eu já passei pra vocês aí, aí eu vou deixar o link aqui, agora que eu venho baixar aqui, baixei, aí deixa baixando, aí tá baixando aí ó, baixando, deixa baixando, demora um pouquinho assim, mais vai de boa, entendeu? Aí enquanto eu tá baixando aqui, você pode vir aqui ó, na mesma pasta que a gente renomeou, aqui nessa pasta aqui, Free Fire, aí você vem aqui em renomear de novo, renomeia, aí você tirou umzinho aqui da frente aqui, ok, tirou ozinho da frente, aí beleza, já tá renomeado, aí você volta aqui, aonde a gente tá baixando, espera um pouco. Desculpa aí a intromissão do povo aí, o menino chorando aqui, mas tudo bem, aí depois que você vai sair, você vem aqui em instalar, instalar, pode instalar, aí tá instalando, aí você vem aqui em abrir, pode vir abrir, aí vai dar as permissões aí, entendeu? Aí você vem aqui em permitir, aí você vem aqui na setinha, aí você pode vir cá, que ele já vai tá aqui ó, o jogo, só que aí quando abrir o jogo de novo, aí você vem cá e clica em abrir, aí, clica aqui em abrir, aí, abriu, o jogo já, entendeu? Aí tá aí ó, versão completa aí, aí você vê aí ó, é para chute, é cair direto, entendeu? Aí permitir, 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 e boas, só começar a jogar. Pronto, eu vou entrar aqui na conta, cuidado aqui, porque vocês vão ver que o jogo vai tá insano. abe, não é? É, assim, devia se ficar passando aqui. Então, vamos lá, vocês vão, até ali, vamos lá. Está aí? vamos começar a partida clássica aqui, bora vou ligar as funções aqui ligando essas funções aqui e testar né isso aqui eu não costumo ligar não isso aqui é localização né eu acho eu ligo essas aqui ó essa aqui eu ligo, essa aqui eu ligo essa aqui também eu ligo speedhack deixa eu ver speedhack como que tá aqui a velocidade agora tá insana tá indo uns 10 não, tá travando speedhack aqui doido e aí 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 tá vendo aí deu uma bugada ali mas desse alguma função aqui ó que eu ativei aqui e aí 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 e aí